Na noite de terça-feira aconteceu o encerramento do ano letivo de 2023 da Rede Municipal de Ensino de Nova Mutum. O evento foi realizado no CTG Porteira da Amazônia. Atualmente, o município conta com 1.200 profissionais e atende mais de 9 mil alunos em 18 unidades escolares. Mas vale ressaltar que a educação de Nova Mutum, ela tem avançado muito. O Mutum foi premiado esse ano no programa MT Educa Mais e o grande desafio é nós permanecermos com esses índices elevados na educação. A gente investe também, claro, nas estruturas, nos materiais escolares para todos os alunos, uniforme para todos os alunos, mas investir nas pessoas é o mais importante. Então, hoje é o nosso agradecimento a todos os servidores, todas as pessoas que trabalham no dia a dia nas nossas escolas. É um momento de alegria, é um momento de concentração, é um momento de nós lembrarmos da importância do profissional da educação aqui no nosso município. Por quê? Se não fosse o esforço de cada um deles, nós não chegaríamos a esse destaque que estamos vivendo aqui no Mato Grosso e em Nova Mutum. A secretária de Educação, Helena Mas, destacou a importância deste momento e valorizou o trabalho dos servidores da educação. Nós temos aí um investimento muito grande na educação, mas eu acho que o maior investimento que nós temos são em pessoas. E é essa a nossa preocupação, estar realmente sempre trabalhando com os nossos profissionais para que eles possam estar cada vez mais preparados para enfrentar todos os desafios que encontram no dia a dia na escola. Então, para nós hoje é um dia de gratidão e agradecimento por todos, pelo empenho de cada um no ano de 2023. A professora de Educação Física, Vera Lúcia, se sentiu honrada pelo evento. É um ano cheio de prazeres, conhecimentos, assim, também é um ano cansativo, essa palestra está sendo muito importante para nós, né, trazer conhecimento, trazer emoções, né, para que a gente possamos descontrair um pouco e aproveitar. Eric Pena trouxe anos de experiência e conhecimento que agregaram muito na vida desses profissionais da educação. Quero parabenizar a Prefeitura Municipal, em nome do Prefeito Leandro, Secretário da Educação Helena, parabéns, porque mostram na prática, em eventos como esse, que estão investindo no principal, nas pessoas, no capital humano, na profissão que forma todas as outras. Foi bom demais estar aqui, voltar onde a gente é tão bem recebido e brindar um evento tão especial. Que é a aprendizagem.